Sim Eu descobri Por que que ontem tava travando Porque o Zoom Ele permite que a pessoa fale Uma pessoa fale de uma vez Então se todo mundo fala Quando eu estiver falando O Zoom ele vai meio que cortar Porque ele vai de um quadrinho pro outro Pra outra pessoa também falar, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês mudo Por dez minutinhos Depois eu vou abrir novamente Pra ver se vocês tem alguma pergunta Vocês estão entendendo direitinho? Sim Bom Tem algum barulho aí na casa de vocês Caso tem alguma coisa Não cortar a minha fala Pra que vocês entendam Como vocês estão vendo, eu tô gravando Hoje vai dar certo, viu? Vai dar certo, eu vou postar lá no meu canal E vocês vão ver O de ontem realmente tava falhando muito Eu resolvi não postar Tava com muitas falhas Hoje eu vou deixar vocês aqui no mudo Dez minutinhos Antes de colocar no mudo Vocês querem perguntar alguma coisa? E aí, Hilary? Cadê teu pintinho, Hilary? Hoje a Hilary resolveu não aparecer Pois muito bem, bora lá Alguém aqui quer ser psicólogo Ou pedagogo? Ninguém? Deixa eu ver aqui no chat Quem é que tá respondendo Não Não Eita, não tem ninguém que quer ser não Psicólogo? Tá bom, então Então é um assunto que vocês não vão gostar muito Porque hoje praticamente é psicologia Uma aula de filosofia Com alguns conceitos aí da psicologia Tá bom? Então Eu vou botar agora no mudo Ótimo, tá todo mundo no mudo, tá? Então eu vou falar aqui, ó Então como eu falei lá no vídeo pra vocês O ser humano Ele tem etapas de desenvolvimento Vários psicólogos e pedagogos O que é pedagogo, gente? Provavelmente vocês já ouviram falar Que pedagogos são os professores de criança, né? Só que o pedagogo Ele é bem mais abrangente Do que só ser professor de criança Que é muito importante E é muito preciso, né? Porque todas as crianças precisam Desse acompanhamento De desenvolvimento De psicológico, né? Nós precisamos de tudo isso O pedagogo é uma função muito importante Mas ele não é só professor de criança Às vezes trabalha em clínicas, né? Trabalha em empresas Por quê? O que é a pedagogia? A pedagogia é um ensino de como aprender, né? É uma ciência de que você aprende Como se desenvolver melhor E aí quando você aprende a desenvolver melhor Isso já vai pra área da psicologia Porque a psicologia estuda o quê? A psicologia estuda o desenvolvimento do ser humano Psíquico Psíquico bem da cabeça, tá bom? Então a psicologia ela estuda Aquele desenvolvimento da cabeça da pessoa Sabia que até a gente falar É uma habilidade que precisa primeiro Processar na nossa cabeça Pra depois a gente aprender a falar, né? Quando a gente nasce Quando a gente nasce chorando Quando a gente nasce chorando O médico ele já estranha se você não chora Porque tem alguma coisa aconteceu ali No teu processo biológico No teu processo cognitivo Que você não chorou Então é necessário que o bebê já nasça chorando Porque a fala é um processo da mente Até quando você faz gestos assim com a mão É um processo que você faz na sua mente E aí muitas pessoas nascem egocêntricas Nós vamos ver que é a fase de Piaget É o primeiro autor que nós vamos ver nesses dias Deixa eu admitir aqui as outras pessoas Que chegaram um pouquinho depois Ok, né? Ó, Piaget é o primeiro autor que nós vamos ver Da psicologia de desenvolvimento O que é desenvolvimento aqui nessa aula? Desenvolvimento é o crescimento da pessoa, tá? De 0 a 2 anos Essa faixa etária aqui já sabe fazer o quê? De 2 a 7 anos Essa pessoa aqui já sabe fazer o quê? De 7 a 12 anos O que é que essa pessoa aqui tá aprendendo? Então, hoje a filosofia é uma filosofia da psicologia Do desenvolvimento da pessoa Vocês estão entendendo direitinho? Manda aí no chat se vocês estão entendendo Tá cortando alguma coisa? Tá normal, né? Vocês mandaram mensagem aqui Deixa eu ver Tá cortando um pouco A Hilary falou Né? A Sarah disse que não tá Só um pouquinho A Vitória disse que não tá Mas dá pra entender, né Hilary? Pois tá bom, então E sobre o assunto Vocês estão entendendo, né? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento Tá? O desenvolvimento do ser humano Todas as fases que o ser humano passa Todas as fases que o ser humano vai crescendo Passa primeiro aqui, ó Pela mente Quando a gente fala mente pra ficar mais bonito Não ficar esse termo Ai, desenvolvimento da mente Não, a gente não usa isso A gente fala Desenvolvimento cognitivo Tá? Desenvolvimento cognitivo Quando é relacionado a pensamento Quando é relacionado a cabeça da pessoa Tá bom? Olha o Marcos aí, gente O Marcão De máscaras e tudo Que lindo, né? Ó Bora lá Então vamos lá Próximo ponto Falando aqui de Piaget Piaget dividiu Eu vou mandar a foto disso aqui Se vocês entenderem minha letra Piaget, ele dividiu a teoria dele Em quatro estágios, tá? Piaget, ele dividiu A psicologia dele De desenvolvimento Em quatro estágios E batizou Essa psicologia dele De psicologia Construtiva Em outras palavras, né? O pensamento Construtivista Vocês estão anotando aí Bonitinho? Tá? Piaget Professora, como é que escreve Piaget? P-I-A-G-E-P Tá bom? Piaget O nome dele é Jean Piaget E aí ele desenvolveu essa teoria Que nós vamos chamar de Construtivista Pensamento construtivista Por quê? Porque ele acredita Que todo ser humano A inteligência dele A afetividade Que é o emocional Né? Professora, o que é a afetividade? Quando eu gosto de alguém Eu amo minha mãe Eu amo meu pai Eu odeio meu vizinho Ah, eu odeio Fulano de tal Essas emoções Que a gente sente Né? É a afetividade Carinho Né? Quando você Achou alguém bonito Né? Aí isso é a afetividade Então Piaget Ele vai dizer Que a nossa inteligência Tá? A nossa afetividade E a nossa moral Que é o que a gente já aprendeu Lá nas outras aulas Tá? Passa por uma construção Então você não nasce pronto Ele vai dizer o seguinte Olha, você não nasce Sabendo de tudo Você não nasce Sabendo andar Você não nasce Sabendo falar Você não nasce Sabendo Se vestir Sozinho Né? Até quando você vai Faz cocô Que ele pra bunda É sua mãe E seu pai Quando você é pequeno Porque você não sabe Fazer isso Sozinho Então Piaget vai dizer o seguinte Que o ser humano Não é inato Anota e subindo aí O ser humano Ele não é Inato Professora Eu gosto de falar No lugar de vocês Né? Você nem faz pergunta Eu que faço por você Então bora lá Professora O que é inato? Que eu já estou Estou aqui adivinhando Que alguns de vocês Querem me perguntar Inato Inato Ih, Ana Clara Quer entrar Vixe Vou entrar aqui Ana Clara Inato Significa o seguinte Que a pessoa Nasce como um papel Em branco Tá? Inato A pessoa nasce Como um papel Em branco Ela não sabe De nada ainda Tudo que ela vai aprender As coisas pequenas Até aprender A segurar uma caneta Você foi ensinado A segurar a caneta Pra poder escrever Então você não nasceu pronto Você vai se construindo Com a sua vida Isso aqui é psicologia Gente Vamos fazer um esforço Pra vocês gostarem Isso aqui é pedagogia Então você não nasceu pronto Você vai se construindo Tá bom? Aí ele vai dizer o seguinte Que até o teu julgamento De certo e errado O que você acha Certo e errado Você também foi ensinado Tá? Tem algumas culturas Tão diferentes da nossa Que a gente acha estranha A gente acha Que eles são errados Tá? Só que eles não são errados Eles têm um pensamento Diferente do nosso Eles construíram A identidade deles Diferente da nossa Aí às vezes Tem pessoas Que tem uma cultura Parecida com a nossa Aí a gente acha Que aquilo ali é bom Só que na verdade A gente achou Aquilo ali bom Porque é parecido com a gente E a gente acha Que a nossa construção É a certa Por quê? Porque o ser humano Ele já nasce egocêntrico De zero a dois anos O primeiro estágio dele Ele vai chamar de Sensório-motor Depois eu mando a fotinha Pra vocês do caderno Se vocês decifrar Esse hierógrafo aí É de vocês Eu anoto no caderno De vocês também Tá bom? Então ele vai dividir Em quatro estágios O primeiro estágio dele Vai ser o sensório-motor Motor vem de movimento Tá, né? De esses movimentos físicos mesmo E sensório vem de sensações Quais são as cinco sensações Os cinco sentidos Que nós temos? Vocês estão indo mudo, né? Vocês não vão me responder Mas vocês sabem Nossos cinco sentidos Quais são nossos cinco sentidos? Audição, né? Depois o paladar E o que? Olfato Visão E o tato, né? Então sensório Vem de sensação Vem de sentidos E motor Vem de movimento físico Isso quer dizer que Do zero aos dois anos Quando o bebê nasce A inteligência dele Ainda não está formada Ele ainda é como se fosse Um papel em branco Ele ainda não está formado O bebê Aí esse bebê O que que ele faz? Ele só sente As sensações Do sentido Ele vê Ele sente o cheiro Sente o gosto Ele aqui escuta Né? E se movimenta Então sensório-motor Ou seja Ele sente Pelos sentidos Que eu falei pra vocês E ele se movimenta Que é o motor Tá? A parte física É a motor Do motor Então de zero a dois anos Predomina o desenvolvimento Da percepção sensorial Quando falar esse nome bonito Gente Não fica com medo Desse nome bonito não Esse nome bonito É aquilo que a gente usa No outro dia a dia Com outras palavras Entendeu? Olha só Percepção sensorial É a mesma coisa De cinco sentidos Não fica quebrando A cabeça não De vocês Quando vocês estiverem Maior Vocês vão ver uns textos Que botam um monte De palavras difíceis Que é pra você não entender Mas são coisas Que você usa No seu dia a dia Tá? Percepção sensorial Percepção sensorial É o que? É o cinco sentido É o cinco sentido Tá bom? Então a criança Ela só consegue De zero a dois anos Só consegue Fazer o que? Perceber sensorialmente Ou seja As percepções sensoriais E fazer alguns movimentos Né? Mas a inteligência dela Ainda é pouca Ainda tá ali evoluindo Não é que ela não tenha Inteligência Mas é porque tá se desenvolvendo Então a criança Ela começa a aprender Poucas coisas Né? Vai ali imitando O pai e a mãe Vai sentindo as coisas Né? Vai falando palavras Vai tentando escutar Aquelas palavras Até processar Aqui na cabeça E aí vai entendendo Aos poucos Tá bom? Então não é que a criança Não tem inteligência Porque a inteligência aí Ainda tá sendo moldada Tá? À medida que controla As sensações Dos movimentos A inteligência vai se construindo Um pouco mais sólida Tá bom? Eu vou ver aqui no chat Pra ver se vocês estão entendendo Porque talvez eu estou falando aqui Muito difícil Marcele Vitória dos Santos Muito bem Muito bem Marcele Ana Clara Vai mandando o nome aí De vocês também Pra saber se vocês estão aí Né? Que eu vou salvar o chat E não tem frequência Então é pelo chat E pelas carinhas aqui De vocês Que eu reconheço Né? Então Bora lá É Beleza Ainda dentro desse primeiro estágio Eu sei que a gente É um pouco cansativo isso aqui Mas se você quiser É Quando vocês forem assim Mais pra frente Vocês vão ver o quanto Tanto que isso aqui é útil Pra você entender as pessoas Às vezes As pessoas elas estão Nas fases Em que elas não amadureceram Vocês sabiam que tem adultos Que se não passam Por uma fase direito Ele fica repetindo ela Na fase adulta Isso quer dizer que Por exemplo Se você não aprendeu A deixar de ser egocêntrico Lá Com sete a doze anos Você se torna um adulto Egocêntrico E nem sabe Aí você diz assim Ah Na minha vida Tudo dá errado Mas por quê? Porque você não Amadureceu Quando a gente não amadurece A gente repete Os erros da nossa infância Vocês sabiam disso? Vocês vão me responder Né? Que vocês estão no mundo Então Bora lá Então A afetividade Que é o segundo ponto Dentro do primeiro estágio Tá? Não há separação Do bebê e do mundo Nem da mãe Né? Até os três meses Ali Até os dois anos Quer dizer O bebê acha Que ele e a mãe É uma coisa só Quando o bebê nasce Ele não tem essa consciência Nossa Eu sou um ser humano E aqui é o mundo Ele não nasce assim Quando o bebê nasce Ele pensa assim Eu tô aqui Ele nem pensa Eu estou só aqui Fazendo um teatro Eu tô aqui Aqui que eu tô mamando É uma parte de mim As coisas que estão me tocando É outra parte de mim O mundo que tá ao meu redor É uma parte de mim Então eu e o mundo Nós somos a mesma coisa Quando o bebê nasce é assim Por isso que quando a mãe Sai do bebê Entrega pro pai Que às vezes o pai Tá um pouco mais distante Que é às vezes Porque nós sabemos Que tem situações e situações Mas geralmente Quando a mãe entrega o bebê Pro pai O que o bebê começa a fazer? Gente O bebê começa a chorar Porque ele acha que uma parte dele Tá se afastando Tá indo embora Né? Então a gente tem muita dificuldade Porque a gente, ó A gente quer ser, ó Sempre assim E aí quando aquilo Que a gente acha que é nosso Se afasta A gente tem uma dor profunda Que é necessária Pra ele te amadurecer Você sabia que se você ficar Sempre assim Com os seus pais E sua mãe E se você não se desapegar dele Você não vai amadurecer Sabia disso? Então muitas pessoas passam Tem gente com 30, 40, 50 anos Que não sabe ser independente Porque nessa fase, ó Não aprendeu A desgrudar um pouquinho E entender Passar por esse processo cognitivo De que eu sou um ser humano completo Né? A gente precisa amar o pai Amar a mãe Amar a família Mas nós precisamos ter autonomia Se você ficar preso nessa fase Se você não desenvolver essa fase Se você acreditar Que você, sua mãe e o mundo São parte de você Você vai ser aquela pessoa Mimada Aquela pessoa que não consegue Não consegue ter autonomia De resolver os próprios problemas E aí você fica se perguntando Como é que eu vou resolver Eu vou resolver os meus problemas Você não consegue Porque você não fez isso aqui, ó Você não desgrudou Essa dor de desgrudar É enorme, gente Nos primeiros dias Nos primeiros anos Mas o bebê precisa sentir Quando vocês forem pais e mães Vocês tem que saber Que o bebê Ele precisa aprender A ter a sua autonomia Porque se ele não aprender A ter a autonomia Desde criança Ele vai crescer Eu não sei se vocês Já tiveram isso também, né? Eu acho que vocês já são Um pouco mais autônomo E dependentes Mas se vocês não passarem por isso Por essa dor aqui Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ser uma pessoa Sem autonomia Que não sabe resolver Os próprios problemas Tá? Então, muitas vezes Esse choro que a criança sente Não é de fome Tá? Não é de alguma cólica Que o bebê sente muita cólica Muitas vezes essa dor É porque a mãe Tá se afastando E aí o bebê Precisa entender Que ele é uma pessoa E a mamãe é outra Entendeu? Porque senão vai crescer Um adulto Sem autonomia Tá? Aí nós vamos ter O terceiro ponto Do primeiro estágio Gente, que hora é? Faltam cinco minutinhos Eu vou já abrir o microfone Que é o quê? A afetividade A afetividade Como eu falei pra vocês É aquilo que eu gosto São as minhas emoções Não há separação Eu já falei É a moral, né gente? Nós estamos dizendo A moral Perdão É o terceiro ponto No bebê Predomina a anomia Ou seja, no sentido moral Que a gente já estudou No capítulo passado A gente estudou sobre moral Não estudou sobre moral Tem que voltar lá E tem que ver Então, quando a gente estudou Sobre moral A gente sabe Que são os nossos valores Que a gente já fez Com a nossa família Com a nossa sociedade Com os professores Com os nossos amigos Tá? Então, nessa fase aí Do zero a dois anos Que é a primeira parte Do estágio O bebê Ele não tem Essa questão De obedecer leis Porque é um bebê, gente Então, aqui na parte moral Ele não sabe nem o que é lei Entendeu? Então, pra não falar Ele não sabe o que é lei Que não é bonito A gente usa Anomia Esse termozinho Anomia É pra dizer Que há ausência De leis E de normas Eu vou abrir o microfone Que a gente já Analisou a nossa aula Eu vou abrir Para as perguntas Tá bom? Aqui todo mundo Yes Não Meu Deus Agora como é que A gente faz o negócio aqui Vou aqui abrir Como é que faz Pra abrir aqui, gente Todo mundo? Não Abriu Oi, tia E aí, gente Vocês entenderam direitinho? De boa hoje, tia Vocês gostaram da aula hoje? Tá melhor Do que a de ontem? Foi ótimo Vocês querem me perguntar Alguma coisa? Agora é a hora Ó, o meu tá mudo, tia De quem é? Ô, meu Deus O senhor do Pedro Vai pegar e vai sair Fala Gente, no mais Eu queria, assim Agradecer bastante vocês Sabe? Eu gosto muito de vocês Eu queria que na sala Tivesse um mudozinho Pra quando vocês Tiverem conversando demais Eu poder falar Mas, assim Eu gosto muito de vocês Eu tô sentindo Muitas saudades de vocês Vocês são assim O levados Mas a tia Gosta demais de vocês E eu espero que vocês Tenham um bom dia de aula Uma boa aula Chora não Tô chorando não A minha marcaria Que tá muito plena Fazer a minha olheira Cegante Tá? Então, boa aula Vamos pra próxima aula E fiquem com Deus Tá? Tchau 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 Tchau